Não faça ideias erradas de mim Só porque eu quero você tanto assim Eu gosto de você, mas não esqueço De tudo quanto valho e mereço Não pense que se você me deixar A dor será capaz de me matar De um verdadeiro amor não se aproveita E não se faz senão aquilo que merece Depois ele se vai A gente aceita A gente bebe A gente chora Mas esquece Não faça ideias erradas de mim Só porque eu quero você tanto assim Eu gosto de você, mas não esqueço De tudo quanto valho e mereço Não pense que se você me deixar A dor será capaz de me matar Que um verdadeiro amor não se aproveita E não se faz senão aquilo que merece Depois ele se vai A gente aceita A gente bebe A gente chora A gente bebe A gente chora Mas esquece E não se faz senão aquilo que merece A gente chora 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 Obrigado.